Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos fazer uma decupagem em quadro. Vamos lá aprender? A moldura eu vou mostrar depois, tá? Eu destaquei que tem a moldura aqui do quadro, eu mostro depois. Então aqui, o que eu fiz? Primeiro, eu usei a base acrílica embaixo, dei uma de mão, aí eu lixei, aí depois dei a segunda de mão e depois eu vim com a tinta acrílica fosca, branca. Por que eu preciso usar tinta acrílica fosca? Porque nós vamos trabalhar aqui com o papel. Quando a gente colocar o papel aqui, eu vou desgastar esse papel aqui, ó, pra chegar bem perto aqui, ó. O que que acontece? Se for a tinta PVA, ela vai descascar. Então, quando for fazer isso, que for desgastar o papel, aí precisamos da tinta acrílica, tá? Se for só colar, não tem problema. Se eu for só colar aqui, eu poderia estar com a tinta PVA, tá? Mas eu vou desgastar esse pedacinho. A base e a tinta acrílica são da Gliate, que eu tô usando. Para, 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 para! Você já se inscreveu no meu canal? Ah, não? Então se inscreva no canal, ative o sininho e vamos voltar pra aula? Agora nós vamos passar a cola, a cola gel. Então eu vou posicionar esse o papel. Ah, esse o papel, ó, ele vem assim, ó. Vem essa grande, ainda vem duas pequenas, ó. E tem como você fazer mais dois trabalhos. Esse aqui é o Carros Combi, o código é 2477. Então, como eu já sei onde vai a moldura, eu vinquei aqui, ó. Eu já sei que é aqui e vou colar esse pedaço aqui. Como eu vou desgastar, eu não vou colar aqui em cima, ó. Essa parte branca aqui, ó, eu não vou colar. Eu vou colar daqui pra baixo. Observa se não ficou nenhum lugar sem cola. Você vem com uma espátula e vai empurrando do centro pra fora. Não tem espátula? Não tem problema. Pega um saquinho. Se não tiver espátula, pega um saquinho, um paninho e faz isso, ó. Observa que a parte branca que eu falei, eu não tô colando, tá? Até aqui tá colado, aqui pra baixo não tá. Aqui ainda tem um pouquinho de cola, ó. Agora eu vou passar cola nesse pedaço que não tinha cola. Onde eu falei que eu vou desgastar é aqui, ó. Então eu venho com o pincel. Olha, ele tá molhado. Eu vou passar aqui, onde eu quero desgastar. Vem com essa buchinha. Essa também é da Condor. Então ela aqui é bem... Não é muito grossa aqui, ó. Igual aquela verde. Aí você vem fazendo isso, ó. Devagarzinho, ó. Isso eu vou chegar, eu vou fazer pra chegar bem perto aqui. Tá? Em toda a volta aqui dessa Kombi, eu vou fazer isso aqui, ó. Pra tirar o máximo, chegar ao máximo pertinho da Kombi. Tirar esse papel daqui. Agora aqui eu vou cortar com a lixa de unha. Ainda fica uns pedacinhos, ó. Sobrando de papel, soltando. Então eu vou pegar essa lixa. Ela é bem fininha. E vou fazer assim, ó. Pra desgastar aqui, tá? Ó como ficou. Tiro todinho, tá bem pertinho, né? Então agora, o que que eu vou fazer aqui? O que eu preciso fazer? Em cima aqui, ó. Eu vou passar o verniz acrílico fosco. Esse verniz vai proteger. Pra quando eu vier com outro verniz aqui por cima, tá? Pra... É... Esse verniz vai dar uma proteção aqui no papel. Eu vou usar esse stencil aqui, ó. Tá? Opa! Ele é o... Tá aqui na frente hoje. Estamparia as folhas 3. Eu vou colocar aqui, de fundo aqui, umas folhas. Vou colocar aqui em cima, aqui, tá? Eu vou estampar com esse stencil e vou estar usando a tinta Savana. Mas eu vou fazer uma coisa bem clarinha aqui no fundo. Não vai ser uma... Muito forte não, tá? Então eu peguei o pincel Pituá. Peguei a tinta Savana. Essa aqui é a tinta PVA. Então eu venho, eu sujo na tinta e tiro o excesso. Tirei bem o excesso, porque eu quero bem fraquinho. Então eu fiz isso, ó. Vem com o pincel Pituá. E cheguei até a perua, tá? Ó. Então foi o que eu fiz deste lado também, ó. Agora eu vou usar um outro stencil da Opa, que é o mapa. Não vou estar usando o mapa. Só vou estar usando as palavras viagem, férias, tá? Aí eu vou posicionar aqui férias. Só que agora eu vou trocar o meu pincel, que eu vou estar usando a pátina metálica, tá? A pátina também que eu tô usando é da Gliart. O pincelzinho agora não vou me descer, ele tá seco. Mas tiro o excesso, tá? A pátina que eu tô usando é a bronze. Agora nós vamos fazer a parte da moldura. Na moldura eu passei a base acrílica, lixei. Aí depois que a base acrílica tava lixadinha, lixadinha, eu peguei a tinta acrílica branca, peguei uma buchinha. Essas buchinhas crespas, venho aqui na tinta branca e passo ela na tinta branca. Aí eu venho onde eu pintei com a base e venho fazendo isso, ó. Vai ficar um relevo. Um relevo não, vai ficar uma textura. Só encosta e tira. Se você quiser uma textura bem juntinha, coloca juntinho. Se quiser um pouquinho mais separado, ó. Deixa mais separado. Então isso aqui eu não posso acelerar com o secador. Eu deixo secando naturalmente. Então por isso que eu fiz a moldura antes. Aí eu peguei a tinta chocolate. Aqui já tá seco, tá? Porque como fica aquela textura, se você às vezes seca com o secador ou soprador e no meio ainda fica úmido ainda. Então é melhor só deixar secar naturalmente. E seca rápido. Então foi o que eu fiz aqui na moldura. Então vamos tirar a plaquinha daqui. Aí eu venho com uma lixa fina. Essa aqui é 220. Pode ser até uma mais fina. Aí você vem fazendo isso, ó. Com a mão leve, ó. Então aquela tinta branca que formou essa texturinha. Então vai ficar assim. Aí o que nós vamos fazer agora? Vamos passar o verniz. Aqui vamos passar o verniz acrílico brilhante. Eu tenho umas palavrinhas aqui. Daqui a pouco eu vou pintar elas. Já vou colar também. Eu vou colocar as letras. As letras também eu já envernizei, tá? Eu vou usar essas duas colas. Também são da Gliar. Então eu vou usar a cola artesanal e a cola bonde. Eu vou passar com a mão mesmo. Vou colocar só um pouquinho da bonde pra ela ajudar a colar. Pra colar mais rápido e poder levantar o quadro, tá? Só essa aqui ela vai colar. Mas como eu vou levantar o quadro eu vou colocar um pouquinho da bonde que ela cola rapidinho. Só uma gotinha. E tá aí mais um vídeo. Espero que vocês tenham gostado. E aí, gostaram do vídeo? Se gostaram, enche de like, me siga no Instagram e no Facebook. Ah, não esqueça de deixar o seu comentário que eu vou responder a todos. Ah, sim. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.